Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean E sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de The Sims 3 E hoje vai ter festa Ai, cadê? Sumiu Ah, compareceram a festa Então tá, eu não sei como é que eu faço pra ir pra festa não Será que é só clicar lá em comparecer a festa que... Tá ok? Falaram que meu pai tá famoso Pelo visto tá mesmo Alberto escolheu ir a algum lugar sem seu grupo Quer mesmo que ele continue? Não Todo mundo vai pra festa Alguém voltou aqui, hein? Como é que vocês vão pra festa, pessoal? Como é que vai pra ir pra festa? Xiii, parece que deu errado aqui, hein? Olha lá, ó, falaram que meu pai tá famoso E tá mesmo, olha lá, tem umas estrelinhas nele agora Tem uma estrela de cinco Não tá muito famoso não, mas tá bom Tinha alguma coisa Cadê minha mãe? O que que ela tá fazendo? Tá trabalhando ainda? Bom, eu não sei se... Eu acho que ele não vai ir pra festa mais não Acho que só um foi convidado Todos Núcleo de pessoas Amigos Olha, o que que é isso? Ele tá indo tocar Sério que ele vai tocar sozinho? Felicidade e duradoura, cadê? Oportunidades Não, não é aqui Inventário Ó Tem negócio de violão aqui Olha, isso aqui é da minha mãe Quero ver o do meu pai Olha, o meu pai tá... Meu pai tá com... Com um peixe que eu comprei um tempão no inventário até hoje Será, meu? Deixa eu colocar isso lá no geladeiro Coloca tudo no geladeiro Tem que colocar tudo Como é que eu coloco? Tem que colocar um por um? Tá, tá, né? Vou colocar um por um O que é isso? Jornal Alface Olha minha mãe chegando Guarda, eu tô na geladeira E isso aqui é o que? A feiticeira Não sei das quantas Então tá Ah, meu pai tá tocando mesmo Mó tocador ele, ó Cadê a habilidade de músico? Tem nenhum Escrito Meu pai tá com escrita level 2 Eu acho que eu tô com escrita mais alta que a dele, né? Sim, eu tô level 4 da minha escrita Ó, eu tô saindo do computador Então eu vou colocar meu pai aqui pra... Continuar escrevendo Habilidades ameaçados Do pica-pau De orelha vermelha Ai, meu Deus Olha, o povo tá tudo aqui na... Esse povo tá tudo chapado, meu O que que tá acontecendo hoje? Tá muito estranho Janss ou Ctrl sim Ó, calma aí Deixa eu ver Jogar videogame Ganhar um aumento Tirar quadro de escrita Fazer entrevista Hum... Acho que eu vou tirar esse de jogar videogame Não, deixa, deixa Vamos jogar videogame, vai Vai guardar o violão E provavelmente vai lá mexer na escrita Então deixa esse povo quieto aí Deixa eu ver O que que... Minha mãe tá querendo Tocar violão no parque Me falaram que pra tocar violão no parque Eu tenho que vir aqui Vamos lá Vem aqui Cadê o inventário? Inventário Eu tenho que pegar o violão e puxar pro inventário? É isso mesmo? Sim Mas agora tá meio de noite, né? Mas que vamos tocar violão no parque mesmo assim? De noite? Cadê? Eu tenho um parque aqui perto Parque Isso aqui é um parque, né? Deve ser Então vai Vira aqui Vai lá Você que manja Tocar sozinho Aprender Com o sardim Aprender Olha, tem várias coisas aqui Então vai Isso Tá indo lá, ó Chegou Agora eu vou tocar violão Tocar sozinho Olha, eu posso tocar por gorjeta também Vou tocar bike aqui no meu inventário, ó Que é isso Ó Aí sim Pronto, agora eu vou voltar pra casa Que aqui tá perigoso Muito perigoso ficar aqui sozinho Pode cancelar tocar violão Volta pra casa Vai ser assaltado aqui Quero que Você seja assaltado Nesse fim de mundo aqui, não Lá Pino acha que ela tá indo Nossa Pronto Chegou em casa Agora Vamos pegar o violão Vamos deixar ele aqui de volta no cantinho, vai Deixa o violão lá Que que é isso que veio aqui? Narcista Xiii Calma aí Vai lá pagar as contas Pegar Pagar contas Que que é essa mulher? Paparazzi Tem um paparazzi aqui Paparazão é esse, hein Então tá Vai, pegou o jornal Tira uma foto Vai, pegou o jornal Isso Pagou conta Aumentou mais o ponto de celebridade? Não, aumentou mais não Então tá Vai dormir que você tá cansado Vai Relaxar Arrumar cama Dormir Não vai ser Pode dormir Que você tá de boa Meu pai tá com uma roupa muito louca Já tá todo mundo dormindo Menos minha mãe Vamos ver o que que ela quer fazer Perga pra ela crescer bem Aprender habilidade carisma Essa habilidade carisma Ainda não entendi muito bem Nível de violão 5 Cadê meu nível de violão? Vamos ver Habilidade Ó, já tô no nível 5 Então agora já posso dar esse treco? Aprender música Isso Isso aqui Depois Era cantora Impressionada Ler Isso aqui é o que? Reler Você vai aprender não? Coloquei pra você aprender Ah, ela vai pegar o violão Ih, quem que tá tocando aqui Essas horas? Isso aqui é o paparazzi Isso Larga o paparazzi Quieto aí O que que é essa mulher louca? Não tem nem interação com ela Apresentação amistosa Não, não vai convidar nada não Essa mulher louca aqui Deixa essa mulher quieta aí Sei lá o que que tá acontecendo O que é isso? Diário de coleção Conver habilidade Tô subindo habilidade de violão Olha lá, ó Que isso, ó A música nova Tá só meio desafinado Mas já, já melhora Vamos colocar pra ir mais rápido Que isso que apitou Ah, eu não fui na festa Xiii Quem que é essa mulher aqui? Não, acho que eu arrumei essa mulher Que eu não sei Nunca vi essa mulher na vida Cadê ela? Tá no piso superior? Vamos ver Sei lá Eu, hein Não tô entendendo nada Quem que é essa mulher, meu Deus? Tá, fecha esse treco Não sei que eu conheci Alguém não sei da onde Mas eu conheci Tá bom, né? Então tá Ah, a mulher tá ali na porta ainda Narcisa Será que é essa mulher aqui? Não, né? Não, que eu acabei de diferente Foi embora Esses paparazzi louco aqui atrás do meu pai Tá bom, vamos passar rápido aqui o tempo Vamos todo mundo acordar Que hoje é sábado Hoje a gente vai poder fazer muitas coisas Ó, todo mundo com fome Ó, todo mundo com fome Tenso Nossa, coitado Minha irmã Minha irmã vive sempre na Com fome Tensa Nossa, não sei porquê Vai, fazer entrevista Ganhar o aumento Eu tenho que aumentar a habilidade de inscrito do meu pai Então vamos lá Ele tá com fome Deixa ele comer primeiro Vai Todo mundo Vamos ver quem vai acordar Agora acordei eu e minha irmã Tá comendo Olha, eu fui sozinho lá pro computador O que você tá fazendo? Tá Conversar com alguém Sentar Conversando com alguém Não vou conversar não Qual é o seu signo? Parece que eu não Ai meu Deus Sumiu Cadê o negócio? Eu queria ler Jogar no computador Divertir Se for um jogo de computador Procurar emprego Escrita Ó, eu terminei aquele meu livro? Hum, eu acho que eu terminei aquele meu livro, hein? Então, comprar Começar romance Começar, começar Começar artigo Eu acho que eu vou começar Refinar minha habilidade escrita Vai Quem que tá cantando desse jeito? Meu Deus Minha mãe tá chapadona Xia, tá fedendo Coitada Deixa ela comer alguma coisa Isso, come E depois você vai tomar um banho Tomar ducha Ela vai comer, tomar ducha E meu pai O que que meu pai vai fazer? Opa Servei refeição, caseira e festa Não Conversar com Clarice Hum, isso aqui pode ser, hein? Então vamos tirar aqui Deixa eu ver Vamos tirar o videogame Não, videogame eu vou fazer hoje ainda Não era o momento Vamos tirar isso e fazer a entrevista Vai Isso, agora eu tenho que Deixa eu tomar banho ali Depois que tomar banho Não Vem cá, vem cá Vamos Não é possível Não é possível Não Tá estragado de novo a TV Reparar Vai lá Você que repara Cancela isso aqui Cancela Vai lá reparar a TV Vai Conversar com a minha filha ali Conversando lá Então vai Arruma a TV Que eu quero jogar videogame aqui hoje Isso, tá arrumando lá Tá aumentando até a habilidade aqui de De mecânica Acho que meu pai também é mecânico, não é? Sim, meu pai também tá com a habilidade mecânica Então Pra arrumar A A pia E a A televisão É tudo a mesma coisa Saquei Vai, vamos ver Conseguindo arrumar aí? Tá todo mundo conversando lá no quarto Então vai Conversa aí com a minha mãe Vai Não, não Ó Beijar Vai beijar minha mãe A carona de Clarice Qual é o seu filho? Parece que o nosso encontro estava escrito Como que eu vejo isso aqui? Ah Ó Eu acho que eu conheci essa menina aqui, hein? Ela é enfermeira? Parece que ela é enfermeira, hein? A apresentação Esse aqui é eu Isso Complementar Complementar Hood Não, é complementar não Tá longe Bota ela pra casa Deixa eu ver Sim Tá longe pra caramba Isso Até agora eu não arrumei a TV Tenta arrumar de novo, vai Juntar esse seu grupo com o Clarice Walker Opa, tá buzinando Aumentei a Infelizade? Sim, aumentei Ó Eu tô level 2 agora Eu arrumei a TV? Deve que eu arrumei, né? Então agora Vamos jogar videogame E vem aqui Você vai jogar videogame também Tem um negócio aqui Que eu peguei Porque eu achei curioso Conhecer um vampiro Tem vampiro? Eu não sabia disso não Como assim? Minha irmã quer conhecer um vampiro Onde que eu arrumou um vampiro Pra ela conhecer? Meu Deus Vai Completa outro É Outro negócio duradouro Vai Velocidade duradoura Isso Aí sim Tá agora que já cumpriu esse Vamos ver qual que é o próximo Deixa eu ver Opa, eu tenho aqui também Emprederam uma receita nova? Não Nada de receita Melhor habilidade mecânica Cresce um grupo Vamos tirar esse negócio de grupo aqui Vai Vamos melhorar a mecânica A hora que estragar alguma coisa Eu sei que vai fazer esse treco Começar a escrever um livro Como que eu começo a escrever um livro? Já sei no computador, né? Olha lá Escrita Comprar Começar romance Baixa literatura Vamos começar um romance de ficção científica Vai Deve ser assim que faz um livro, né? Deve ser Opa Nomei seu livro Sim Erro nos fatores quânticos Quânticos Redondo Pronto Erro nos fatores quânticos redondos Pronto Ae Agora sim Agora Criou um livro valendo pelo menos 30 Por semana Então tá, né? Perdi receita nova Não, nada de receita nova Acabou Ninguém me tem mais nada não, né? Só eu que fazer entrevista Minha mãe sumiu Cadê ela? Por onde que ela foi? Ela trabalha no sábado? Sim, ela tá trabalhando Por que ela tá trabalhando hoje? Ah, ela trabalha no sábado também Eu tenho que fazer ela ganhar um aumento Rotina comum Trabalhar duro Conhecer música Vamos trabalhar duro, vai Talvez ela ganhe um aumento assim Trabalhar duro pra ganhar um aumento, vai Ganha um aumento ainda hoje Quero ver, ganha um aumento Ela trabalha no teatro e tudo Opa Batalha dos Pratos Isso aqui é de comida, não é? Deixa eu ver Não, meu pai não quer nada de comida, não Meu pai não manja nada de comida Quem manja É minha mãe e eu Então, meu pai também quer Atinger o nível de escrita 4 Então, eu tô com 5 mil Eu acho que agora Agora sim eu vou conseguir fazer aquele negócio que eu tava querendo Quer ver? Opa Pegou alguma coisa do livro aqui, hein? Então vai Nossa, tanto de pop-up aqui, meu Deus Vamos lá, cadê? Estudo Computador Não, tem que pegar a mesa primeiro Vou pegar aqui a mesa baratinha mesmo Vamos colocar ela no quarto Agora a cadeira Cadê? Vamos pegar aquela cadeira bacana Cadê? Essa aqui Essa cadeira E agora sim o computador Vamos pegar o lentos mesmo Porque Ah, a mesa tá virada Então vira a mesa Vamos só pintar a mesa aqui também Vamos colocar ela lá Bacaninha Cadê? Como que é? A mesa tem que ser branca Ela tá em metais Eu acho, né? Padeira Metais Cadê? Metal Metais Acho que é esse aqui É o segundo Deve ser isso Sim, mas não mudou Ah, mudou sim Ah, tem a parte de baixo ali também Então vamos colocar ela ali também De metal Metais Isso Bonita Agora A cadeira A cadeira também tem que ser branquinha Vamos pegar a cadeira de couro Vai, couro e pele Vou pegar alguma coisa aqui clara Colocar ela branca O mais branca possível Isso Eu não sei se influencia Se eu pegar, tipo Colocar ela de metal Branco Não sei se influencia no conforto Ou alguma coisa do tipo Mas eu acho que não influencia não Então vamos lá, pai Agora você vai Chegar no nível 4 É preciso ter uma cadeira Para usar Tem uma cadeira aqui Porque essa cadeira não deu certo não? Ah, a cadeira tem que estar mais perto Então vai Vamos lá Escrita Refinabilidade Vai lá Isso O que é isso? Alguém está vomitando aqui? Ó, está no nível 3 já Já chega no nível 4, né? Olha O que é que tem dinheiro aí subindo? Estou gostando disso Ó Minha mãe ganhou dinheiro lá Sim, minha mãe ganhou um Uma promoção Viu? É só o trabalhador que ganha a promoção Ih, meu pai está fedendo Mas só vai sair daí Quando terminar de eu passar a habilidade O que é isso? Ih, encontrou algum negócio de lixo Então vai Não chegou ainda não? Não, vai chegar sim Escrita Refinabilidade Pode chegar no nível 4 hoje, hein? Não quero nem saber Sim, o que está acontecendo? Olha, quer tomar banho Não quer não She vai entrar no banheiro, será? Não, vai comer Olha isso Estou falando Meu pai é muito louco Meu pai é vida louca demais Olha lá Melhora a sua habilidade escrita Você tem que ficar Um bom escritor Vai Escrita Melhor refinar a habilidade escrita Ah Outro paparazzo aqui O que é isso? Vou arrumar um segurança aqui Para segurar essa minha família aqui Daqui a pouco Esse paparazzo está aí Enviadinho na minha residência Estou gostando disso não Vai embora paparazzo Somo daqui Paparazzo vagabundo Estou gostando nem um pouco disso Esse pode Paparazzo ficar aqui Controlando a minha vida Oh Conheceu alguém novo Fazer amizade com Vitória Quem que é essa? Fazer amizade com o Ciclone Sei lá quem que é esse também Ah Pronto Agora está nível 4 de De escrita Agora você pode tomar um banho Vai lá tomar um banho Que você está fedendo Tomar ducha Bom Pode parar vai Isso Meu pai está estressado Eu acho Para de tomar um banho Meu filho Vai Toma Você está fedendo Isso Fica limpinho aí Ok Deixa eu ver Ninguém tem É Desejo Então Eu sou o que está com mais desejo Que é melhorabilidade mecânica Fazer uma entrevista Escrever um livro Valer mais de 25 mil No momento estou valendo 23 e 300 Mais ou menos Então Já está ficando bacana o negócio Bom pessoal Então Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele seu joinha Deixa aí também aquele seu favorito E é isso aí pessoal Até a próxima Obrigado